Falta menos de um mês para o Enem 2020. O exame, que geralmente ocorre em novembro, foi adiado por causa da pandemia. As avaliações presenciais vão ser aplicadas em dois domingos, 17 e 24 de janeiro de 2021. Já o Enem digital ocorre nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem. Segundo o MEC, as provas já estão sendo despachadas para estados e municípios. Contagem regressiva para 5 milhões e 800 mil brasileiros que farão em janeiro o Enem 2020. A novidade deste ano é um material de preparação disponibilizado pelo MEC. Você vai na página do nosso aplicativo, clica aqui em simulados e você vai começar a poder resolver questões de provas anteriores do Enem direto do aplicativo. Para o estudante Ivan Felipe, o ano atípico lhe deu mais tempo de estudo. E ele já definiu, neste mês que antecede as provas, vai focar nos simulados liberados no aplicativo do Inep. Eu pretendo, nessa reta final, realizar os exercícios dos Enems passados, até para ver se meu tempo de prova está bom e se o conteúdo já está todo fresco na minha mente. Esse professor de português aprovou o material, mas aconselha deixar um pouco de lado livros e apostilas e ficar atento às notícias. Ele lembra que a redação, peso importante no exame, tem fugido de temas óbvios e é exigido, além do português, um conhecimento mais profundo do que acontece no mundo. Muita gente imagina que o tema sempre será aquele que mais foi debatido ao longo do ano, que esteve mais tempo na mídia, que foi mais discutido. Raramente há algo nesse sentido. Todas as medidas de segurança sanitárias serão adotadas no dia das provas. A identificação vai ocorrer já na entrada e o uso de máscaras será obrigatório. O álcool em gel vai estar disponível para limpeza das mãos antes da entrada em sala e as carteiras terão o distanciamento exigido. Agora, se você pegou Covid ou qualquer outra doença infectocontagiosa, fique tranquilo, ninguém vai perder as provas. Na semana que antecede a aplicação da prova, entrar na página do participante, acrescentar ali um relatório médico ou comprovante de exame que mostre que você pegou uma doença infectocontagiosa e com isso você não fará aquela prova no dia, mas fará na reaplicação em fevereiro.